Investimento em criptomoedas de uma forma mais fácil ou não, depende de você, mas uma opção para quem quer se expor a esse tipo de mercado de uma forma mais simples. Hoje eu vou falar sobre o HASH11, que é um ETF de cripto. Então, se você quer saber tudo sobre esse ativo, fica aqui nesse vídeo. Oi, eu sou a Gabi. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa aqui nos comentários. Se você gosta de saber sobre ETFs, cripto, deixa aqui porque eu posso criar mais conteúdo sobre. Para quem não sabe, o uso de criptomoedas como investimento vem ganhando bastante atenção nesses últimos tempos entre os mais diversos tipos de investidores no mundo inteiro. Por isso, tem diversas iniciativas e produtos ligados a esse tipo de negociação de cripto surgindo no mercado financeiro. No Brasil não poderia ser diferente, a gente tem aí uma novidade que saiu já há algum tempo que foi o ETF, HASH11. Ele acaba unindo essa negociação em bolsa de valores com os investimentos descentralizados, como o Bitcoin. Beleza, vamos entender o que é o HASH11. Ele é um fundo de índice, um ETF, que é negociado na B3, dedicado exclusivamente ao investimento em criptomoedas, sendo o primeiro desse tipo no mercado brasileiro. Ou seja, ele se trata de um ativo que aloca a sua carteira de forma passiva em um conjunto de criptomoedas pré-selecionados por um índice de criptomoedas. Porém, diferentemente de outros fundos de investimentos, o ETF, o HASH11, ele investe 100% em criptomoedas, seguindo a constituição do índice Nasdaq Cripto Index. Se você não sabe o que é um ETF, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre o assunto, ele vai estar aqui em cima. Agora, para a gente entender um pouquinho dessa composição do HASH11, como eu comentei, ele vai seguir esse índice de criptos, que é o Nasdaq Cripto Index, que ele é composto da seguinte forma. Magistratamente em Bitcoin, que vai ser aí uns 78%. Depois, Ethereum, que vai ser uns 16%, 17%. Litecoin, 1,5% e depois vai diminuindo sempre. O ETF, ele vai seguir essa representação desse índice que possui essas ponderações, tá? Em cada uma dessas criptomoedas com pesos diferentes. E ele vai se ajustando conforme o índice for se ajustando para ele replicar esse índice. Por isso que é um investimento passivo. Para fazer parte desse índice, o mesmo vai considerar questões de liquidez, abrangência da criptomoeda no mercado, conhecimento da criptomoeda e diversos outros fatores. As criptos com menos liquidez e com valor de mercado reduzido vão ter sim uma relevância menor, reduzida nesse índice. Ou simplesmente não vão fazer parte do Nasdaq Cripto Index. E consequentemente, como você pode esperar, não vão estar integrando o ETF. Algumas vantagens desse investimento fica principalmente para os entusiastas de criptoativos. Investindo no R-Hash 11 pode ser uma opção muito mais prática e segura de se posicionar em criptomoedas. Você vai estar ali investindo já na sua corretora, vai estar com todos os seus outros investimentos. Isso porque ao invés de você ficar comprando as cripto de forma unitária, numa exchange de cripto, tendo que mudar de corretoras, você vai poder centralizar tudo em um único tipo de operação. E o ETF vai estar registrado no seu CPF, da mesma forma que todos os ativos em bolsas de valores. O ETF, claro, vai seguir negociado na bolsa, vai ter as oscilações conforme o índice. Então, vale destacar também que se tiver alterações no índice, o ETF vai seguir essas mesmas alterações. Você vai estar exposto naquelas porcentagens da mesma forma que o ETF. Outra vantagem também está no valor relacionado. O R-Hash 11 começou a ser cotado em R$50,00 e ele vai estar mais ou menos com essa cotação por esses valores. Então, você consegue investimentos, às vezes, muito mais fáceis do que realmente ter que enviar para alguma exchange um valor mais alto ou qualquer outra coisa assim. Isso pode simplificar bastante os seus investimentos. Porém, também existem algumas desvantagens. O investimento em criptomoedas, ele possui um risco muito maior por si só do que qualquer outro tipo de ativo. Consequentemente, esse risco também vai existir no ETF. Não quer dizer que o ETF vai ser menos arriscado, ele vai ter oscilações dos ativos. E por mais que ETFs tenham vantagens relacionadas à diversificação e até à composição seguindo esse próprio índice, o ETF de criptomoedas, ele, de certa forma, pode ser extremamente volátil. Então, não tem muito como evitar isso. Isso acontece devido ao mercado que as criptomoedas estão inseridas, que ele é muito mais volátil. E por causa de tudo isso, ele tem que ser muito bem avaliado. Uma outra desvantagem está relacionada à própria questão tributária e descentralização. Muitas pessoas, elas gostam de investir em criptomoedas por não ter a questão fiscal, não estar sendo realmente acompanhado por governos, tem toda a parte de descentralização. E você investindo realmente no ativo, você não vai ter mais isso. Você vai ter aí uma tributação de qualquer tipo de venda em 15% sobre o lucro. A criptomoeda, por ser outro tipo de ativo, poderia ter ainda uma isenção. Se você declarar tudo isso certinho, então tem toda essa questão mesmo. Algumas pessoas optam por criptomoedas por causa dessa desregulação, que não existe, você não consegue ter esses rastros do governo. E aqui a gente não está falando para ninguém não declarar nem nada disso, estou trazendo características. E no resto, você não vai ter isso. Você perde todo esse aspecto descentralizado, que é uma característica das criptomoedas. E, na minha visão, foi um dos fatores que mais fez elas evoluírem nos últimos tempos. Ele é muito interessante para quem realmente quer ter uma pequena exposição em criptomoeda, não entende, não quer estudar tanto sobre, então prefere ir por um ETF que vai seguir um índice para ter uma pequena exposição para vai que dar bom, não é? Então, assim, não é uma recomendação de investimento, mas eu entendo que para aquelas pessoas que realmente não querem se especializar, mas querem botar um pezinho em cripto, com certeza essa seria a melhor forma. Pessoal, eu queria saber de vocês. Vocês gostam que eu traga conteúdo sobre ETFs específicas, explicando elas caso a caso? Deixe aqui nos comentários, porque então eu posso fazer mais conteúdo sobre. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.